Oi, hoje nós vamos falar com a missão integral de crianças e adolescentes dentro e fora dos serviços de acolhimento. Essas políticas de atendimento, elas visam a garantir, fomentar a expansão do acolhimento familiar. Com relação aos serviços de acolhimento institucional, na sua maioria são os que são mais usados dentro dos serviços de acolhimento já constituídos. Esse acolhimento é uma medida excepcional e por isso, por ser uma medida excepcional, ela viola outros direitos que são preconizados na lei do ECA, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Dentro dessas políticas de acolhimento, a rede de proteção do município e o Estado em si, ele tenta criar outras formas de afastamento familiar, e colocar esse núcleo familiar originário, só família de origem e colocar, em vez de colocar em um acolhimento institucional, eles preferem, dão preferência, entre aspas, em colocar em um acolhimento familiar.